Minha pedroma Minha piroca é um fuzil e está mirando na taxota Toma poma, poma, toma baladiagem Esse foi aquele vidrinho que tem um bagulho verde DJiet magazine J.R.I.J.P DJ R.I.J.P DJ R.I.J.P É só pau, 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 e ano É só pau, 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 e ano É só pau, pau, e ano Esse é o R.J.P DJ Eric J.P Tocando em toda São Paulo Elas vem jogando rap Pichão, 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 pichão DJ Eric J.P Vai jogando a bunda na frente da minha tropa Vai jogando a tcheca na frente da minha tropa Joga a xereca na frente da minha tropa Vai jogando a tcheca Vai jogando a tcheca na frente da minha tropa Vai jogando a tcheca na frente da minha tropa Joga a xereca na frente da minha tropa Esse é o R.J.P J.J.P Moleque é a banderação J.J.P J.J.P É o R.J.P E aí É o R.J.P É o R.J.P É o R.J.P É o R.J.P É o R.J.P